Enquanto as imagens lá do aeroporto de Roma não chegam, é, acho que eu esqueci. Enquanto a gente fica discutindo joias do ex-presidente, enquanto Lula segue aproveitando a presidência doidado, o governo, o Estado, segue inventando maneiras de controlar a nossa vida. Nesse sentido, a mais nova invenção é o Drex, o primo do Pix. Drex é D de digital, é R de real, é E de eletrônico e é xispo que tá na moda. Só que esse primo espertinho do Pix e também do real esconde a letra mais importante do seu nome, o G de governo. Eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, assine a Gazeta do Povo. Custa apenas, não custa nada nos três primeiros meses. Nada mesmo? Zero Drexes? É isso aí, o departamento de assinaturas tá dando três meses de graça pra quem quiser conhecer a Gazeta do Povo. Clique no link da descrição, afinal, só assinantes da Gazeta do Povo têm acesso a textos como esse aí que você tá vendo. Nele, eu falo do filme que tá fazendo a cabeça da direita cristã, Neférios. Já assistiu? Já leu? Já assinou? Xiii, já chegou a hora da vinheta. O Drex, que ainda tá em fase de testes, promete ser a moeda digital oficial do Brasil. É aquela coisa, né? O Estado. E aí eu sou obrigado a dizer que isso independe de partido, presidente ou ideologia. E aí, eu vou me meter nisso aí também. Funciona assim, um Drex vai valer um real, o equivalente a um pão francês, ou sei lá, duas balas sete belo. Se bem que na banquinha aqui ao lado, a sete belo tá bem mais cara do que isso, hein? Mas isso não vem ao caso. O que importa é que se a ideia pegar mesmo, você vai ter que tokenizar o seu dinheiro. Pra quem não sabe, e eu não sabia até agora há pouco, tokenizar é basicamente depositar um valor numa carteira virtual. É converter os seus reais em Drex. Mas aí o chato vem e me pergunta, Paulo, então qual o problema do Drex? É só porque é do governo e você não gosta do governo? E por que essa insistência toda aí na bala sete belo? Eu respondo a tudo isso depois da vinheta. Primeiro, vamos à diferença entre esses dois primos da família X ou X. O nosso querido Pix é um sistema de transações financeiras instantâneas. Já o primo Drex seria uma CBDC, que é a sigla para moedas digitais dos bancos centrais. Ou seja, uma moeda totalmente controlada pelo governo e, portanto, totalmente rastreada pelo governo. Mas sabe como é a lábia do governo, né? Eles dizem que a tecnologia é maravilhosa, que o Drex vai ser mais seguro e vai promover a inclusão financeira. Ó, tudo conversa mole pra seduzir liberal. E não é que dá certo? Diz aí, Samidana. É uma tecnologia pra facilitar as coisas digitais. Então as pessoas estão perguntando, mas é basicamente isso. Não muda grande coisa na nossa vida. Vai ter custo, vai ter custo, mas mesmo assim é muito mais barato que os outros custos que tem. Então é bom, é bom. Não muda nada na nossa vida. Ah, santa ingenuidade, hein? Até parece que o Estado vai dar ponto sem nó. É que liberal só pensa na facilidade imediata, no potencial econômico, no lucro, na materialidade da coisa toda. Digo, alguns liberais, nem todos são assim, estão alheios às intenções, às más intenções do Estado. O presidente do Banco Central norte-americano, por exemplo, está preocupado. Eis aí o que ele disse. Abre aspas. Nós não iríamos querer um mundo em que o governo acompanha, em tempo real, toda a transferência que qualquer um faz com a CBDC. Fecha aspas. Traduzindo de novo, a gente não vai querer o governo fazendo engenharia social por meio dos seus gastos, né? A gente não vai querer que o Estado nos proíba de comprar algum produto ou serviço. E esse é o potencial danoso do Drex. Um potencial que já está sendo posto em prática lá na China, onde vigora o sistema do ranking social. Está aí, ó, matéria de 2018 aqui na Gazeta do Povo, sobre essa aberração que na época era tida como teoria da conspiração. Agora imagina se isso pega aqui. Está endividado? Então não pode tomar cerveja, não. Falou mal do Lula nas redes sociais? Está proibido de assinar Netflix. O Alexandre de Moraes não gostou daquele meu texto na Gazeta do Povo? Está proibido assinar o jornal. E por aí vai. Ou seja, se a moda pegar por aqui, estaremos entregando a nossa vida nas mãos de um governo que pode ser tanto virtuoso quanto pode ser petista. É, meu amigo, é difícil pensar em iniciativas do governo que não sejam motivadas pela razão mais frequente delas. Aquela que mais vicia qualquer burocrata. Aquela que rende até eleição o puro e arbitrário exercício do controle. O controle de todos os cidadãos. O controle da liberdade em todos os seus aspectos. A liberdade de gastar os seus recursos como bem quiser. A liberdade até de gastar mais do que ganha, por que não? Por isso, enquanto esse primo esquisito não chega, eu vou continuar aqui gastando meu dinheiro em ração pra gato, shampoo e muita bala sete belo. Exercendo a minha liberdade cada vez menor e insignificante como um papel de bala jogado no chão. Pô, ficou poético esse final aí, hein? A promoção do Dia dos Pais foi prorrogada. Clicando no link da descrição, você paga um total de zero reais nos três primeiros meses. É de graça mesmo, pessoal. Clica aí, assine e leia textos como esse que começa com uma trovinha. Brasil, Alexandre ou Deixo. E a primeira opção é hoje tão prazerosa quanto tomar um soco no queixo. E agora eu vou distribuir abraços primeiro pro doutor Luciano Rodrigues e Silva, cardiologista lá em Londrina. E pra assinante Aldaísa de Souza aqui de Curitiba. Agora dê o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. E agora eu vou distribuir abraços primeiro pro doutor Luciano Rodrigues e Silva.